Olá, tudo bem? Eu sou o Julinho Eslau, coach da panificação e a dica de hoje vai ser bolo. Não saia daí, não saia, eu vou te dar uma dica legal de bolo pra você fazer em sua padaria, em sua casa. Mas primeiro eu vou te falar como eu cheguei até aqui pra te dar essa dica de bolo. Eu, quando comecei, não sabia nada, do zero, do zero, 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 mas dediquei muito para me estruturar a minha vida, pra me ajudar a minha família e me dediquei muito. Fiz vários cursos, diversos cursos, rodei o Brasil fazendo curso, pesquisei os melhores confeiteiros do Brasil e do exterior com o Cake Boss, eu estudei demais, vi muito vídeo, vi muito vídeo pra chegar até onde eu estou aqui. E hoje eu estou apto a te dar dica, a dica de hoje é de bolo. De uma dica simples, mas que pode fazer a diferença aí na sua padaria. Quando você for bater o bolo na sua receita, do seu jeito, ou um bolo caseiro que você compra a mistura lá, eu te dou uma dica que vai fazer a diferença. Vamos lá. Ao bater o bolo, nunca use o fermento junto com a farinha, por mais que a receita peça, adicione o fermento. Não adicione, deixe o fermento para o final, nunca coloque o fermento junto, nunca coloque o fermento junto. E outra coisa, uma dica básica, bater o bolo, deixar parado, para assar. Não, aqueça o forno primeiro, coloque na temperatura desejada, se é 150, 150, 170, 170, 180, 180. Coloque o bolo no forno, na hora, bateu, coloque no forno, não deixe parado na mesa. É uma dica que faz a diferença. O bolo, ele vai ficar fofinho, vai ficar soltinho. Após você bater ele, e colocar para o forno. Não deixe descansar na mesa, não deixe parado na mesa. Por mais que alguém fale que o bolo na mesa é a mesma coisa, não é. Vai perder a qualidade. É isso aí. Agora, se você quer, eu vou deixar aqui uma dica aqui, um link aqui abaixo desse vídeo, de um e-book que eu fiz, meu, de bolo, para você fazer na sua padaria, para você montar uma casa de bolo, para você fazer o dia a dia na sua casa também, ou para você começar um negócio aí, aí na sua cidade, são 13 receitas de bolo diferenciadas. Simples, fáceis de fazer, onde eu fiz esse e-book, passo a passo, receitas maravilhosas, receitas selecionadas, que você pode fazer aí na sua padaria, ou aí na sua casa, ou começar a vender bolo na rua, começar a vender bolo nos comércios, começar a vender bolo no supermercado. Eu vou deixar abaixo aqui o link para você. Agora, não deixe de acessar meu site, tem diversos cursos lá, curso maravilhoso. Agora, uma outra coisa, inscreve no meu canal, direto eu vou dar essas dicas básicas, que vai te ajudar no seu dia a dia. Todas as dicas que eu dou, são dicas simples, mas ela faz a diferença aí para você. Agora, deixe também uma pergunta, faça uma pergunta para mim, que eu vou estar apto para te responder, eu vou gravar um vídeo para você. É isso aí, eu sou o Julinho Slavo, coach da planificação. Obrigado. E aí, eu sou o Julinho Slavo, coach da planificação.